Olá pessoal, já estamos de volta com outro tema a ser analisado aqui no Mundial Telenotícias. Flávio Dino e presidente Lula fazem balanço do que foi a gestão do ministro no primeiro ano de governo. O ministro apresentou números assombrosos como se estivesse em um trabalho de escola. Acompanhe agora com a gente. Muita coisa é dita no Brasil e publicada pelos meios de comunicação tradicionais. E muita coisa leva à dúvida de interpretação. Mas é um direito que todos nós temos, pois somos seres humanos. Faz parte da nossa postura existencial duvidar. E uma dessas coisas que intrigam bastante e que a gente precisa entender é a seguinte. Embora digam a todo momento, tanto um governo quanto outro, que a Polícia Federal é independente... Hum... acho que não é bem assim. Pelo menos quando observamos os fatos. Se não, vejamos. Imagine se o deputado Alexandre Ramagem tivesse mesmo assumido o comando da Polícia Federal como queria o ex-presidente Bolsonaro. Ele está sendo investigado agora pela justiça do ministro Alexandre de Moraes, por, segundo o que foi dito, ter evidências de envolvimento e favorecimentos à família do ex-presidente. Teve até a questão de uma assessora do vereador Carlos Bolsonaro fazer um pedido à Ramagem sem grande significância depois que ele já tinha sido eleito deputado e não pertencia mais à Abin. Você acha, sinceramente, que ele não conduziria a instituição em benefício de quem ele demonstra lealdade? Pode até ser. E queremos acreditar nisso. Mas é difícil, dado ao nível de confiança que se aplica quando o assunto é a indicação de um nome que esteja afinado com os mesmos princípios de quem comanda a pasta da justiça e, assim por diante, em uma escala ascendente. Sendo assim, uma pergunta. Um agente pode começar uma investigação ou uma operação sozinho sem que o seu superior saiba? Pode. Mas logo depois, se quiser que ela vá para a frente, terá de ter a conivência e autorização de um superior, que geralmente é um delegado da instituição, ou seja, um chefe. E esse delegado pode levar o processo adiante sem comunicar o chefe da sessão ou encaminhar os autos diretamente para o judiciário sem que o chefe da sessão saiba? Não. Se acontecer isso, ele está ferrado porque atropelou os procedimentos. Mas digamos que o chefe da sessão concorde com ele e decida tocar adiante a operação. Ele pode chegar às vias de fato sem que o diretor ou o superintendente da instituição saiba do que está acontecendo e em que pé as investigações estão? Em outras palavras, sem que ninguém acima dele saiba do que se trata? A resposta é não. Já o diretor, que é o cargo mais alto da polícia, pode agir como quiser sem ter de comunicar ao ministro que é a única pessoa a quem ele deve satisfação na hierarquia? Na teoria, sim. Mas ele é subordinado ao ministro da justiça, que é o chefe direto dele. Tem de haver uma afinidade muito grande entre os dois. Afinal, o diretor só assumiu a posição porque desfruta da confiança de quem o colocou na função, ou seja, o ministro. Estamos corretos ou não? Sendo assim, se o diretor encontra indícios de irregularidades cometidas por alguém do governo, por exemplo, que seja amigo bem próximo do chefe dele, do ministro, e ele toca a investigação e não comenta nada com o ministro, o que você acha que vai acontecer se o processo der errado? Ou seja, se as provas não forem suficientes e o caso vazar e o ministro saber pela imprensa ao invés de seu próprio diretor sobre o que estava acontecendo nas costas dele. Bom, no mínimo se perderia a confiança daquele que nomeou o diretor e logo veríamos uma dança das cadeiras, ou não? Há uma hierarquia a ser seguida. Agente, delegado, chefe de sessão, diretor, ministro. Será mesmo que um governo não tem como interferir nos trabalhos da instituição? É assim que deveria acontecer de verdade, de fato. Mas por mais que se diga que sim, é muito difícil convencer o cidadão comum, o cidadão brasileiro, de que as coisas de fato acontecem assim. Na manhã desta quarta-feira se juntaram em Brasília o ainda atual ministro da Justiça, Flávio Dino, o secretário executivo dele, Ricardo Capelli, o ministro da Defesa, José Múcio, o presidente Lula e o futuro ministro da pasta, Ricardo Lewandowski. Disseram que foi para uma espécie de prestação de contas dos 13 meses que Flávio Dino permaneceu à frente do Ministério da Justiça. E adivinhe só, em todos os índices apresentados houve avanços e melhorias bem mais significativas que os do governo anterior, no mesmo período apurado. Que legal isso, não é? O ministro conseguiu fazer pelo Brasil o que ele não conseguiu fazer pelo Maranhão. Mas pelo que foi apresentado houve uma redução espetacular no número de crimes violentos letais. Uma redução de 4,17%. É muito! Em 2022, último ano do governo Bolsonaro, morreram 42.190 pessoas. Já no primeiro ano do ministro à frente da Justiça, segundo os dados apresentados hoje, foram 40.429. Caramba! Mais de 2.000 pessoas conseguiram preservar as suas vidas graças às medidas adotadas pelo ministro. Flávio Dino. Se fosse uma única vida, já teria valido a pena. Mas foram mais de 2.000 em apenas um ano. É de outro mundo isso. e ele merece até um prêmio. No quesito de prisões efetuadas, o Ministério da Justiça disse que foram 29.281, mais que, olha só, 48,74% em relação a 2022, governo Bolsonaro, que registrou 19.686 prisões. Isso é ou não é um feito histórico? Merece um busto? Será mesmo que o ministro Lewandowski vai conseguir continuar esse legado? Ah! Mas aí, com toda certeza, não devem estar computadas as solturas dos criminosos que foram presos, porque muitos foram detidos, como disse o ministro Flávio Dino, mas não ficaram na cadeia, não estão mais lá agora. A Justiça mandou soltar, aliás, foi o que marcou o primeiro ano de governo quando se fala desse assunto. Mas um dos pontos altos da cerimônia de hoje foi quando o ministro acabou questionado sobre se o governo atual estaria usando a força policial para interferir na perseguição da família Bolsonaro. e veja o que ele respondeu. Na verdade, o que me parece é que, indevidamente, há pessoas que querem uma espécie de imunidade de jurisdição. No Brasil, nenhuma pessoa, nenhuma, nem o presidente da república, nem eu, nem o senhor, temos imunidade de jurisdição. Quem tem imunidade relativa são as embaixadas, por força de convenções internacionais. Então, esse é um princípio republicano. e a polícia federal não pode ser acusada porque ela não inventa investigação. As investigações nascem de indícios. Às vezes, se perguntam, por que fazer busca e apreensão? Faz-se busca e apreensão porque há indícios. A busca e apreensão não é feita quando você tem a certeza do crime. Porque, se tiver certeza, não precisava da busca e apreensão. Busca e apreensão é laftreada em prova indiciária. E quem faz a busca e apreensão? Sou eu? É o doutor Andrei? Não. Quem determina a busca e apreensão é o poder judiciário. Então, óbvio, a não ser que queiram fazer debate político com o Supremo, com a Procuradoria-Geral da República. Muito bem, é democrático, cada um debata com quem quiser. Mas eu afirmo cabalmente que nesses 13 meses o presidente da República não me pediu nada. Nada. Nem para investigar, nem para deixar de investigar. Nenhum ministro de Estado, nenhum, se dirigiu a mim para pedir qualquer coisa. Nunca. houve interferência de autoridade de governo na autonomia técnica da Polícia Federal. E vejam, os senhores e as senhoras não sabem o nome do delegado ou da delegada que preside o caso Marietta. As senhoras e os senhores não sabem o nome do delegado que preside a investigação da BIM. E eu também não sei. Porque jamais reunir com um delegado que preside o inquérito. então, isso é falso. Absolutamente falso. E me cabe com indignação cívica que tenho no meu peito, ela apenas estará a partir do dia 22 envelopada numa toga, mas a indignação permanece, eu tenho realmente repulsa a essa ideia de uso político das polícias. e isso não aconteceu. Agora não existe imunidade de veredição. Sobre a BIM, os indícios e as denúncias surgiram agora? Ontem? Anteontem? Foi a Polícia Federal que inventou mês passado? Não! Os senhores e as senhoras publicaram há três anos atrás. E o que a Polícia Federal vai fazer? Vai fingir que não viu? Bom, no que ele disse aí, que não sabia da ferramenta ou o nome do profissional tal à frente de uma operação, isso é normal mesmo, porque um ministro não tem de saber, porque são dados técnicos, mas que está acontecendo uma operação, aí sim, ele deve saber. O problema é que toda vez que Flávio Dino afirma alguma coisa, apresentando uma negativa, logo o que vem na nossa cabeça é a imagem dele prestando esclarecimentos na CPMI do dia 8 de janeiro no Congresso Nacional. Ele falava uma coisa como se fosse a mais pura das verdades e imediatamente depois um parlamentar o desmentia. Sendo assim, não sabemos pelos precedentes em que acreditar no que ele diz. fica a seu critério. Nesse dia primeiro, Flávio Dino volta a ser um senador da República, onde fica no Congresso até o dia 22 de fevereiro, data marcada para a posse dele como o novo ministro da Suprema Corte. Ou seja, ele ainda terá quase um mês pela frente para conversar à vontade com os seus colegas de parlamento no Congresso Nacional. Ficamos por aqui com esse assunto, mas daqui a pouco nós temos mais um para você. Fique ligado, um forte abraço e até daqui a pouco.